Quatro homens que já possuem ficha criminal foram presos pela polícia militar na noite de ontem, após serem abordados na comunidade Poranga. Três deles estavam com drogas e dinheiro. Já o quarto foi conduzido por ameaçar o seu vizinho com uma espingarda, porém, também é suspeito de ter envolvimento com o tráfico. A denúncia recebida pela PM era justamente a da ameaça, porém, quando os policiais chegaram ao local, viram um carro parado na entrada do assentamento, com três homens em seu interior, e aí resolveu revistar. E nessa abordagem encontramos aí uma certa quantidade de droga no bolso de um dos ocupantes. E causou estranheza que ele não convenceu a nossa guarnição sobre para onde ele ia e o que ele estava fazendo ali. E durante a abordagem ele falou que estava esperando uma pessoa para pegar umas galinhas, alguma coisa assim. Aí vimos que uma moto vinha e quando percebeu nossa guarnição ela retornou. Então resolvemos aí ir atrás dessa moto e checar essa moto. Para nossa surpresa, encontramos esse emídeo que vinha e ele não soube precisar o que ele ia fazer lá. Ou seja, não confirmou a versão que o pessoal passou do carro. E nos últimos dois serviços nós recebemos denúncia de que era corriqueiro um veículo de cor prata, um automóvel, e vai até aquele trevo e uma pessoa de moto vem e depois volta. Então suspeitamos aí que está caracterizando aí um trato de droga. Então essa coisa está sendo rotineira. O homem detido na motocicleta era o suspeito envolvido na ameaça, porém com ele nenhuma arma foi encontrada. Os policiais apreenderam, além da droga, R$ 246 em dinheiro divididos em notas de pequeno valor, o que é também uma característica do tráfico. Dois dos quatro detidos são proprietários de um bar localizado na perimetral sudoeste em frente ao estádio municipal, no bairro Bela Vista. De acordo com a PM, existem várias denúncias de que o crime de tráfico é cometido no local. Então assim, é muita estranheza, muitas coisas sem explicação. Diante disso, todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.